Quem disse que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve assistir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contentar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar Quem disse que a história terminou? Certamente não conhece O poder de Deus Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos seus E a palavra de ordem é vitória Como imposto que é teu Vejo Deus Vejo Deus Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando brilhões Quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus A mão de Deus está ardendo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus faz por te amar O evento que Deus vai preparar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar No que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Eu tenho um pai Que me ama por inteiro Que cuida de mim E me livra dos meus medos Que sempre me escuta e me atende Quando eu chamo Eu não sei viver sem esse pai Pois eu o amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Converso com Ele E Ele fala comigo Falo do que sinto Do meu sofrimento Que me consome Ele me olha com um olhar de amor E me responde Me diga quando foi que eu Já te deixei só Me diga quando foi que eu Já deixei de te responder Me diga quando foi que eu Já deixei de falar Me diga quando foi que eu Já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não temas a nenhum perigo Sempre que estiveres comigo Estás protegido Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na jornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo Contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo 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 até o fim do mundo Contigo até o fim do mundo E estou contigo até o fim do mundo Quem diria que as marcas que o tempo te causou Te sustentariam em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer te fariam de Deus depender Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas com as suas lágrimas Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar, estou te consolando Pode chorar, tua alma estou curando Pode chorar, receba o abraço do Espírito Santo Pode chorar, estou te renovando Pode chorar, estou te levantando Pode chorar, estou enxugando o teu pranto E em meus braços, filho, eu estou te carregando Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Quem diria? Ele tem olhos de fogo Seus cabelos brancos como a neve Suas vestes é de linho puro Sua voz é como um trovão Os seus peixes são como um lar tão reluzente Pra pisar na cabeça da serpente Suas mãos é o meu esconderijo Seus braços meu abrigo, não temo inimigo Seus ouvidos estão atentos em você, adorador Ele se levanta do seu trono e recebe o seu louvor Adoro, Ele faz hoje o céu descer Se prepare, Ele vai fazer este lugar tremer É hoje Deus determinou vitória pra você Ontem você chorou, hoje é dia de vencer É hoje nada vai me impedir de adorar Quem te viu ontem perdendo vai te ver ganhar É hoje que Deus muda toda essa situação Ele está no controle da tua vida, irmão Muralhas vão cair, correntes vão partir O céu vai se abrir, nada pode impedir Sinta que desce do céu pra você Tem milagre, hoje é dia do teu vazio Enxergue, renovo, tem bênção, tem libertação Gigante já caiu no chão Gigante já caiu no chão É hoje Deus determinou vitória pra você Ontem você chorou, hoje é dia de vencer É hoje nada vai me impedir de adorar Quem te viu ontem perdendo vai te ver ganhar É hoje que Deus muda toda essa situação Ele está no controle da tua vida, irmão Ele está no controle da tua vida, irmão Da tua vida, irmão Deus Mais uma vez estou prostrado aos teus pés Reconhecendo a grandeza que tu és Reafirmando que sem ti eu nada sou Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita E o amor sou eu Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes E eu não cheguei Oh, filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que você gritou E eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir Eu me inclino Quando não consegues nem falar Eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Que falo contigo Hoje te tiro desse chão Do fundo do poço Te ergo do pó E te exalto no meio do povo Pra que eles vejam minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento Que acalto o vento Que te alimento Sou eu quem te renovo No meio da prova Sou eu quem te acalmo Quando você chora Sou eu quem te conheço Por dentro e por fora Sou eu quem assino Pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou tua resposta Quem nunca viveu no céu de bronze Orou, mas Deus não deu sinal Eu já perdi longas noites de som Chorando, molhando em som Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra, não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Eu já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Ainda que o seu pai venha lhe abandonar E sua mãe lhe esquecer Eu sou teu Deus e não vou lhe desamparar Eu estou cuidando de você O meu controle, filho, é o mais perfeito Suas lágrimas não são em vão A última palavra eu quem determino Pode descansar o seu coração Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo 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 Às vezes Deus nos prova Às vezes Deus nos aperta Nos coloca no deserto Sozinho, sem afeto Para nos ensinar Só vejo areia e mais nada E pra acabar faltou água Não tem mais jeito para mim Acho que chegou, foi o meu fim Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como caça derrubada Como o vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova me deu ordem hoje Pra profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada ficou a raiz Deus ao cheiro das águas fez ela crescer A casa que está caída vai ser levantada Quando eu profetizar vai acontecer Vai acontecer Deus vai permitir O plano que está traçado do papel vai sair Quem tentar ficar na frente vai ser derrotado Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Só vejo areia e mais nada Só vejo areia e mais nada E pra acabar faltou água Não tem mais gelo para mim Acho que chegou foi o meu fim Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como casa derrubada Como vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova me deu ordem Hoje pra profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada ficou a raiz Deus ao cheiro das águas fez ela crescer A casa que está caída vai ser levantada Quando eu profetizar vai acontecer Vai acontecer Deus vai permitir O plano que está traçado do papel vai sair Quem tentar ficar na frente vai ser derrotado Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito É do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo Deus está resolvendo Não é do seu jeito Não é do seu jeito É do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida da família Cuida do trabalho Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Perdoe mais Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você É tempo de influenciar É tempo de influenciar Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires Essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Está chegando a hora Está chegando a hora Do fim Do fim dessa história A nossa trajetória A nossa trajetória Será interrompida Por aquilo que foi dito Pela boca de Deus Filho contra pai Filho contra pai Nação contra nação O amor se esfriando Acabou a compaixão Profetas Profetas mentirosos Mentindo no altar Mentindo no altar Cantores que se vendem Já não sabem adorar A mídia iludindo A mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade A promiscuidade O mundo a ver como normal Os homens se matando Por coisas tão banais Muitos crentes aceitando A mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele virá Ele virá Ele vem para buscar O que não se perdeu Ele vem para levar O que não se vendeu Ele vem para arrancar As máscaras que estão enganando O povo de Deus Ele vem para provar Que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar Que o seu lugar É lá no céu A igreja preparada Já canta maranada A hora vem Senhor Jesus Profetas mentirosos Mentindo no altar Cantores que se vendem Já não sabem adorar A mídia iludindo A mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade O mundo a ver Como normal Os homens se matando Por coisas tão banais Muitos crentes aceitando A mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas Ele virá Ele vem para buscar O que não se perdeu Ele vem para levar O que não se vendeu Ele vem para arrancar As máscaras que estão Enganando o povo de Deus Ele vem para provar Que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar Que o seu lugar É lá no céu A igreja preparada Já canta maranada A hora vem Senhor Jesus Ele virá Muito em breve Vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Ele virá 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 Ele veio e fez a sua história Nasceu, cresceu, viveu, morreu também Andou sobre a terra e fez muitos milagres Mostrando o poder que Ele tem Chamou os homens e formou doze discípulos Um se afastou e com beijo o traiu O espancaram, crucificaram Mataram o mestre, mas Ele ressuscitou Mas o importante disso tudo vem agora Foi a maior promessa que Ele nos deixou Eu vou subir, mas vou voltar Eu vou subir, mas vou voltar para buscar Uma igreja que me adora Que me exalta, glorifica e me dá glória Será surpresa a minha volta Ninguém sabe nem o dia e nem a hora Só o meu Pai, o Deus poderoso É que já sabe o grande dia glorioso Ficai atentos, porque será Como um piscar de olhos acontecerá O cumprimento da promessa que falei Como um relâmpago Eu arrebatarei E quem não vai entrar no céu? Caluniadores, fofoqueiros e invejosos Ficarão de fora Homicidas mentirosos Homens que falaram Em meu nome a se mostrar Dizendo o que eu falei Sem eu nunca mandar Currículo bonito Pra entrar aqui não vale Políticos covardes Na cidade aqui não cabe Se engana quem pensar Que aqui vai entrar toda gente Se não obedecerem Vão ficar até alguns crentes O céu é imenso Mas a porta é estreita Só vai entrar quem eu disser Que é a minha igreja E quem não estiver Escrito num grande livro O céu não vai entrar O seu destino é o abismo E quem é que vai entrar? No céu só entra Santo, 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 santo Por quê? Porque eu sou santo, 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 santo Só entra lavados, redimidos, resgatados Que se fez fiel a mim Que por mim foi salvo Não haverá rico, milionário ou crepeu Nem grande, nem pequeno Pois o grande aqui é Deus Diante do Pai todos terão que passar Até o Adreus vai ter que a Ele adorar Sou Jesus o Grande O Filho de um Deus grande A qualquer momento posso voltar nesse instante Descutai, oh terra Isso não é brincadeira Já, já abro o céu E arrebato a minha igreja Eu queria estar lá No meio da multidão Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Saiu com vida Eu queria estar lá Ver o cego Bartimeu Chamando o Filho de Davi Tem misericórdia Jesus Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça? Oh, 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 oh Senhor, que eu veja E ele viu Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado meu Não pude estar lá Mas ele está aqui A sua unção Eu já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda a infernidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de um som Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça? Senhor que eu veja E ele viu Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O céu se abriu O espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado teu Não pude estar lá Mas ele está aqui A sua unção Eu já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de um som Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar Ah, 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 ah Uma coisa Subir no seu barquinho Sem Jesus Pra poder velejar E no alto mar Poder pescar Você pode até ter O barco mais caro Os melhores remos As melhores iscas Mas nada Acontece Se Jesus não entrar Na sua vida E Ele está falando Deixa eu assentar No seu barco Sei muito bem Do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção Do barco Não velejo se você parar No meu espaço Você pode até ter O barco mais caro Os melhores remos As melhores iscas Mas nada Acontece Se Jesus não entrar Na sua vida E Ele está falando E Ele está falando Deixa eu assentar No seu barco Sei muito bem Do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Desde eu na direção Que do resto eu cuido Que do resto eu cuido Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção Do barco E não veleje se você parar No meu espaço Deixe eu na direção Do barco Não veleje se você parar No meu espaço 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 Filho eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho eu conheço Bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Jamais vou me esquecer Filho em meio a essa pronta Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas foi eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho em meio a essa prova Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai testemunhar Deixa eu te mostrar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração Que não pare de adorar Que não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Depois da prova Filho eu vou te exaltar Filho eu vou te exaltar Filho eu vou te exaltar Deus me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo Aqui dentro Deus Parece que está tudo Tão difícil Só pra mim A pior queda Que eu tive Foi quando Caí em si E vi que já Já não tinha uma saída Para mim Filho acredite Eu estou te vendo Saiba sou maior do que esse tormento Confia pois você não está só Eu sou o dono absoluto Eu sou o dono absoluto Da tua vida Filho eu te dotei Quando você não viu Saída Confiar 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 Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus Me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo Aqui dentro Deus Parece que está tudo Tão difícil Só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando Foi quando caí em si E vi que já Não tinha uma saída Para Para Me Filho Acredite Eu estou te vendo Saiba sou maior do que esse tormento Confia pois você não está só Não Sou o dono absoluto Da tua vida Filho eu te dotei Quando você não viu Saída Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto Da tua vida Filho eu te dotei Quando você não viu Saída Confiar Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Eu tenho o melhor para você A ditosa cidade Deve ser linda Se eu pudesse eu iria Para lá Para lá Agora Veria Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Naquele Imenso coral Veria 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 Anjos e querubins Ali Reunidos Cantando Osanas Contando Osanas ao rei Para este meu pensamento Será realidade Pois para lá Voar 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 Veria Veria ainda Todos os discípulos Que andaram por aqui E pregando a palavra Imagino abraçar Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Isaac Jacó Veria Anjos e querubins Ali Reunidos Reunidos Cantando Osanas ao rei Cada este meu pensamento Será realidade Pois para lá Voarei Ele enxugará Dos seus olhos Toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem Já passou Aquele que estava sentado No trono disse Estou fazendo novas Todas as coisas Irmãos Se ficarmos Em comunhão Com Cristo Naquela linda cidade Nós iremos Morar Naquela linda cidade Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos Naquele Imenso Coral Veremos Anjos Inquero Vim Ali Reunidos Cantando Osanas Ao rei Veremos Somente Prazer E Muita Alegria Pra Sempre Amém 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 Música Foi assim Todo dia a mesma cena repetia a beira do caminho Jericó já conhecia sua história desde que era menino Bartimeu era um cego de nascença Consequência Humilhado, desprezado, solitário em mim vivia Mendicando para sustentar a dor que ele mesmo padecia Mas anunciaram que Jesus por ali ia passar Bartimeu ficou atento Um barulho alvoroço ia saindo da cidade Era o mestre nazareno que pregava o amor, a cura e a verdade Quando de repente algo diferente aconteceu Jesus, filho de Davi, o cego começou a clamar Tenha compaixão de mim, o cego insiste em clamar E a multidão repreendeu Não perturbe o mestre, Bartimeu Mas Jesus ouviu e então mandou O chamar O que queres que eu te faça? Jesus perguntou Que eu possa enxergar Meu mestre, meu senhor Então Jesus com voz de amor Disse ao cego, Bartimeu Vai, a tua fé te curou Clame a ele, busque a ele Que ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame 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 Então clame 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 Ame a Ele que Ele vai te ouvir